É uma questão do critério do arco, pronto, mas eu vou falar um pouquinho de computar, porque tem 23 atentas, dois que não podem jogar, e o cristiano como ainda tem 5, 3 dias, e a gente pode pensar só nessa vitória hierárquica, maravilhosa, de um grupo que merece que o Portugal realmente os valorizam, e aí